Muito obrigada por suas palavras, Aymeric. Agora tenho o prazer de lhes apresentar aqui em Node Session com Edmundo Costa, VP e GM da Automation Anywhere Latam. E o Frank Kelly, VP de Transformation Architecture da Automation Anywhere. Bem-vindos, eu sou Edmundo Costa, vice-presidente e gerente-geral da Automation Anywhere América Latina. Bem-vindos ao nosso fórum digital. Aqui comigo hoje tenho o Frank Kelly. Nós vamos ter uma conversa aqui a respeito de como os nossos clientes estão escalando e o Frank vai contar um pouco da experiência dele. Então, vamos começar. Queria falar um pouco sobre a nossa posição na América Latina. Nos últimos anos, nós expandimos e nos tornamos um negócio respeitável com mais de 600 clientes na região. em 18 países. Um dos desafios que os nossos clientes estão enfrentando é que agora estão num ponto em que já chegaram até 3 a 5 botes e querem formas de escalar. Temos vários clientes que têm já uma escala maciça, contudo, a grande maioria está nessa faixa de 3 a 5 botes. Então, o que eu achei que seria interessante é que o Frank compartilhasse conosco a experiência dele na Dell, nesse processo de expansão. Então, Frank, por favor, se apresenta e conte um pouco da sua experiência. Obrigado, Edmundo. Olá, eu sou o Frank Kelly, vice-presidente de arquitetura de transformação na Automation Anywhere. É como se fosse um CTO de campo. Trabalho com os clientes para ajudá-los a melhor aproveitar a nossa tecnologia. Antes de trabalhar aqui, por seis anos, eu trabalhei na Dell, Programa de Automação Inteligente, começando trabalhando na organização de serviços compartilhados, centralizando funções para ter economias de escala e diminuir os custos. Depois, quisemos mudar a narrativa e, em vez de só acrescentar botes, queríamos automatizar o projeto. Então, começamos a trabalhar com várias áreas, funcional, finanças, RH, vendas. E aí a tecnologia se tornou tão popular que tivemos um trabalho missionário e expandimos para todos os outros segmentos dentro da Dell. Trabalhamos com mais de 45 unidades de negócios, automatizando bem mais de mil processos, entregando de forma conservadora mais de 1 milhão de dólares de impacto da automação no ecossistema. Então, foi um programa bastante robusto e é uma satisfação estar aqui hoje com vocês para compartilhar um pouco como conseguir fazer isso. Essa sua experiência é muito relevante para o que nós estamos vendo aqui na região. Porque, como eu falei, nós temos alguns clientes que conseguiram chegar a uma escala maciça e chegaram já ao estágio da transformação com tudo. A grande maioria dos clientes, quando falamos com os executivos, vemos que há muita ambição e apetite para uma expansão e uma transformação. Contudo, as equipes têm dificuldade mesmo de chegar a essa escala maior e chegar à fase de transformação digital. Então, acho que a sua experiência aqui é muito relevante para ajudar os nossos clientes com esses desafios. Sim, no começo, na nossa jornada, estávamos tentando encontrar uma tecnologia que pudesse democratizar o processo para as unidades de negócios. Porque sempre que você quer melhorar as operações, você precisa colocar as ferramentas próximas ao local em que o trabalho acontece. A nossa estratégia, a ANADEL, foi adotar um modelo federado, tendo pessoas nas unidades de negócios gerindo os seus próprios projetos de automação, tendo ao mesmo tempo uma governança central forte. Então, tínhamos o Program Manager Officers e entramos em contato com a liderança das áreas funcionais explicando o que uma plataforma RPA pode fazer, quais eram os usos de caso, o que já tínhamos automatizado, para dar uma ideia do que a tecnologia podia fazer, mostrando como era rápido e fácil fazer o trabalho. Um projeto de complexidade média poderia ser feito em seis a oito semanas, do começo ao fim, desde o início da ideia, passando pelo pipeline de ação, documentação, codificação, teste, validação e lançamento. Então, mostramos como era fácil e rápido fazer, como era barato. E aqueles eram grupos que, na verdade, tinham gerado um pouco de fadiga já com os programas tradicionais de automação. Porque, tradicionalmente, a única forma dessas equipes conseguirem algum tipo de automação era conseguir colocar aquilo no roadmap de TI. Então, tinham que gerar a especificação hiper detalhada, que fosse aceitável por TI, tinha que conseguir o recurso, convencer que aquilo fosse colocado no roadmap e aí esperar a conclusão do processo. Então, já havia essa fadiga na automação. Eles sabiam que queriam a automação, mas não como chegaram. Então, a plataforma da Automation Anywhere permite que uma transformação, que você transforme a sua própria força de trabalho, gerindo o capital humano de outra forma. E isso, nós os habilitamos para fazer. Então, nós colocamos essa tecnologia. Eu era da equipe do COE, nós treinamos os citizen developers e eles tinham suas próprias licenças para criar automação na sua unidade de negócio. Começamos, então, com um financiamento centralizado, que funcionou muito bem, porque o único compromisso do negócio naquele momento era só o tempo do desenvolvedor cidadão. Uma vez que o desenvolvedor cidadão tivesse automatizado vários processos, nós dávamos, então, um cliente de produção, um bot runner, e aí começavam a consumir a automação. E foi isso que nos permite um processo viral no negócio. Trabalhamos, então, com citizen developers que começavam pequeno para ficar mais à vontade com a ferramenta. Aí percebiam como a tecnologia era fácil de usar, como ela era robusta e confiável. Isso faz exatamente o que você diz para ela fazer ou cria uma exceção. Não quebra, não cai, está sempre rodando. Então, quando chegou nesse ponto, na verdade, foi uma virada. E aí as coisas começaram a ficar virais mesmo no negócio. Aí aquelas pessoas que estavam automatizando um relatório de número de funcionários em RH e já começaram a ficar à vontade com isso, porque era algo que se não funcionasse bem não tinha tanto risco. Mas aí, de repente, começaram a automatizar já elementos críticos do processo de integração e de desligamento. Então, foi muito importante. E, no começo, nós selecionamos algumas organizações chave para começar, RH, TI e cibersegurança, porque sabíamos que íamos ter que desenvolver algumas soluções internas, alguns processos, algumas soluções padrão com essas áreas, para que eles vissem, de fato, o valor da ferramenta. E depois, nós expandimos a partir disso. Passamos também para trabalhar com finanças, serviços, vendas. E aí todo mundo começou a ver como aproveitar essa força de trabalho, entre aspas, gratuita, que é a digital. Muito interessante isso, Frank. Na América Latina, nós temos clientes que já tiveram essas automações de validação iniciais. Já tiveram, então, alguns sucessos iniciais. E agora estão começando a considerar as suas operações pós-pandemia e como vão poder utilizar a validação e o sucesso que já tiveram com a Automation Anywhere para serem mais agressivos. E uma pergunta que me fazem sempre é se deve ser um processo que vem de cima para baixo a partir dos executivos sênior da direção da empresa. O que você está falando aí é que provavelmente essa não é uma abordagem correta. A estratégia do citizen developer, que se torna viral, talvez seja mais correta, gerando demanda. O que você acha? Na verdade, nós tivemos alguns sponsors executivos, mas ao longo da trajetória a gente sempre se perguntava, será que a gente tem que determinar que as unidades de negócio sejam algum objetivo? Será que temos que dar incentivos para chegarem a determinados objetivos? Mas a gente acabou não fazendo isso. Quando as unidades de negócio perceberam o valor da ferramenta, viram a transformação que estava acontecendo e com o citizen developer você tem os seus próprios recursos na sua área fazendo a sua automação. Então, aquelas coisas que você pode resolver, os problemas que você pode resolver, você tem ineficiências, você tem erros cometidos pelas pessoas. E, em geral, as áreas não querem divulgar isso, digamos, para a equipe de TI. Falar assim, olha, a gente quer automatizar isso aqui porque o meu pessoal aqui não consegue fazer as coisas certas 100% das vezes. Então, a área consegue resolver os seus próprios problemas e isso se tornou viral sem determinar nada e acabou até tendo uma competição saudável entre as áreas. Existem desafios hoje em dia e todo mundo quer estar em uma área de sucesso. E a gente percebeu isso muito bem na Dell. Nós queríamos estar acima da média da indústria. Para isso, você tem que ter sempre transformação, tem que estar sempre abraçando a mudança, tem sempre que estar adotando novas tecnologias de uma forma mais rápida e com mais sucesso do que seus concorrentes. Então, foi isso, na verdade, que incentivou internamente as pessoas. Nós fazíamos reuniões com os diretores, executivos sêniores, VPs. E são pessoas que chegaram onde estão por serem líderes, não por fazer sempre a mesma coisa. Então, as coisas acabaram funcionando muito bem. Isso me traz uma outra pergunta. Muitos dos meus clientes e eu vemos uma grande oportunidade para a RPA agora no front office. Nós começamos, em geral, a jornada do RPA, como a Dell, no back office, na área de finanças, contabilidade, RH, como você falou, e mesmo operações de cibersegurança. Em geral, então, sistemas de automação em lote no back office, por exemplo, acesso com relação à cibersegurança e esse tipo de automação. Contudo, o front office é uma oportunidade enorme e tem o potencial de impactar a agilidade dos negócios, atendimento aos clientes. Então, eu tenho essa curiosidade. Você podia falar um pouco mais sobre esse elemento do seu trabalho na Dell? Com certeza. Desde que eu estou aqui na Automation and Wear, já trabalhei com cerca de 150 clientes nesses oito meses, desde que eu comecei a trabalhar aqui. E nós sempre tivemos esse objetivo na Dell e também nos outros clientes eu vejo isso. Como é aproveitar as capacidades da automação na ponta dos dedos dos usuários de negócio? No desktop, dá a eles a capacidade de automatizar aquelas tarefas que eles realizam todos os dias. Daí temos a plataforma ARI da Automation and Wear, que é uma plataforma que fica no desktop e o citizen developer pode criar, então, os seus botões funcionais. Digamos que você esteja em um call center. O cliente telefona e quer saber onde está o seu pedido. A maioria das empresas, e a Dell não era exceção, você tinha que verificar vários sistemas para entender direito onde estava o pedido. E aí, se o pedido já tivesse sido despachado, mas não entregue ainda, você tinha que ir no site da transpuradora para levantar mais informações e saber de fato onde estava o pedido do cliente. Mas agora, com essa plataforma e essas ferramentas, o citizen developer pode criar um botão para você no desktop dizendo status do pedido. Você clica ali e aí você coloca o número do pedido, clica em enter e aí os botes funcionam ali para levantar todas as informações que você precisa. Enquanto isso, você pode conversar com o cliente, talvez seja uma oportunidade de um upselling, por exemplo. Então, você tem essa capacidade agora que você pode aplicar a qualquer lugar na empresa, seja no desktop de RH, quando o VP, por exemplo, pode imediatamente gerar um relatório de número de funcionários. Ou em finanças, área de tesouraria, por exemplo, ter uma atualização imediata de qual é o saldo da tesouraria em algum país ou saldo no banco. Então, essas funções são funções que antes você tinha que solicitar que alguém fizesse, mas agora pode ser desenvolvida e aquilo fica disponível no seu desktop de uma forma automática. Enquanto isso, você libera o seu tempo para fazer um trabalho de maior valor. De fato, acho que isso tem um valor enorme e os nossos clientes também estão percebendo isso. A capacidade não só de liberar o tempo dos colaboradores para que tenham uma interação mais valiosa com os clientes, mas também reduz o tempo de espera e isso faz com que melhore os níveis de atendimento ao cliente. Isso, para mim, valida uma vez mais o que eu vejo na minha experiência com os clientes na Automation Anywhere, que, ainda que em muitos casos as pessoas começam a pensar a RPA como uma economia de custo, na verdade, é uma oportunidade de aumentar a agilidade, diminuir o erro, melhorar o atendimento ao cliente. E essas que são as grandes vitórias, empoderar as empresas a fazer algo que seria impossível sem automação. Em geral, é aí que temos as maiores vitórias. Frank, acho que para encerrar essa sessão, você poderia falar um pouco sobre o papel dos executivos na Dell ao impulsionar essa transformação digital. Claro, tivemos sim a participação de executivos. No começo, houve um executivo, executivos na equipe de liderança do Michael Dell, não é? Que deram financiamento centralizado, deram visibilidade para o processo nos níveis mais altos da organização e divulgaram para as diferentes unidades de negócios. E depois ficamos, o CFO começou a trabalhar no processo também como mais um sponsor executivo. E sempre perguntavam, para onde vai esse processo? Para onde a gente está indo? E aí isso abriu a discussão e mostrou que, na verdade, estávamos transformando a forma de gerir capital humano. Indo até um passo além, liberando uma força de trabalho digital ilimitada e, entre aspas, gratuita. Então, desenvolvemos uma estratégia de longo prazo com um programa para os funcionários de autoatendimento, pensando como digitalizar o trabalho antes, por exemplo, de contratar alguém em período integral e assim por diante. Então, foi muito importante os executivos para definir a visão a ser seguida pela organização. Isso ajudou muito. Obrigado. Obrigado, Frank. Foi fantástico. Muito obrigado por compartilhar as suas experiências com a Dell e com vários dos nossos clientes na região. Muito obrigado. De nada.